Olá, veja no Jornal da Câmara, comitiva liderada pelo presidente Marcos Vinícius confirma a vinda do governador de São Paulo a João Pessoa. Ele participa das comemorações do aniversário de 70 anos da Casa Napoleão Laureano. Câmara homenageia a empresária pernambucana com título de cidadã pessoense. Daniela Irineu realiza trabalho social com as crianças do bairro Ilha do Bispo. No giro de notícias, os assuntos da sessão ordinária da quarta-feira. Câmara participa hoje da posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Presidente da Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes recebe comenda da Câmara Municipal de uma pessoa. 24 de agosto, quinta-feira, o Jornal da Câmara começa agora. Olá, bom dia. Depois de serem recebidos pelo prefeito João Dória por vereadores da Câmara Municipal de São Paulo e por ter participado de um seminário na Assembleia Legislativa da capital paulistana, o presidente agora Marcos Vinícius, o vereador Dinho e o vereador bispo José Luiz, além do secretário de comunicação da Câmara, Janildo Silva, se encontraram com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no finalzinho da tarde desta quarta-feira. Pessoalmente, Marcos Vinícius e a comitiva que representa o Legislativo pessoense foi convidar o governador Alckmin para integrar a programação que celebra os 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Ele aceitou o convite e fará uma palestra sobre a situação política e financeira do país para empresários e potenciais investidores da capital paraibana. Veja o que disse o governador sobre o convite e a vinda a João Pessoa. Ele também falou sobre a acessão por mais de um ano de todos os equipamentos emprestados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, para o Rio São Francisco. Olha, uma grande alegria. Agradeço muito ao presidente da Câmara de João Pessoa, Marcos Vinícius. Agradecer aqui a presença dos nossos vereadores, o Dinho e o José Luiz. E destacar o seguinte, estaremos sim, pode pôr o café no bule, a presidenta, que terei a maior satisfação. E esta semana assinamos com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a sessão por mais um ano de todos os equipamentos da Sabesp. São 30 carretas de equipamentos, motores, motopombas de superfície, parte eletrônica, hidráulica, que estão na transposição de São Francisco. Eles fizeram com que a água chegasse ao reservatório de Boqueirão 45 dias antes, atendendo a região metropolitana de Campina Grande. Eu estive até com o ministro Hélder Barbalho no começo deste ano. Nós percorremos Pernambuco, descemos em custódia, fomos também à Sertânia, o senador Cásco e Alíma também estavam presentes, o Romulo Gouveia, vários deputados. Depois a água foi a Monteiro, pegou o Rio Paraíba e foi ao Boqueirão. Nós pretendemos, a hora que terminar o Eixo Norte, a obra física do Eixo Norte, lá de Cabrobó até Jati, no Ceará, essas 30 carretas vão para o Eixo Norte. Nós cedemos, presidente, por mais um ano. Isso pode possibilitar a água chegar três meses antes, lá em Jati, no Ceará, o ramal que vai para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Então é muito importante a transposição e levar a água para quem precisa. A data da vinda do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a João Pessoa, ainda não foi confirmada. Numa sessão solene realizada ontem à tarde, uma empresária pernambucana recebeu da Câmara Municipal de João Pessoa o título de cidadã pessoense. Vamos ver? A homenageada pela Câmara Municipal foi Daniele Ireneu. Ela é idealizadora de um projeto que leva esporte e evangelização a crianças carentes da Ilha do Bispo e de bairros vizinhos. Eu creio que foi Deus. Deus é que faz tudo na minha vida, na nossa vida. Ele colocou esse desejo no coração e cuidar de criança. Tudo começou porque eu sou seminarista e eu tinha que fazer um trabalho de campo. Meu esposo já tinha essa escolinha, então eu pedi para fazer um trabalho com ele junto, né? Onde minha responsabilidade ficou em evangelizar e fazer o lanche das crianças. Começou com 35 crianças, atualmente tem 220 crianças, nossa comunidade e também de outras regiões, próxima nossa. E é a minha vida esse trabalho. A pernambucana Daniele recebeu o título de cidadã pessoense e agradeceu pelo reconhecimento. Eu me sinto muito feliz, né? Por esse momento, sendo prestigiada numa cidade em que eu não nasci, mas amo de coração que é de uma pessoa e faço um trabalho com as crianças. E eu amo o que faço, amo essa cidade e estou muito feliz com essa homenagem. Durante a sessão, ela ainda recebeu uma belíssima homenagem das crianças atendidas pelo projeto. A autoria da homenagem foi do variador João Almeida. Daniele é uma pessoa simples, é uma pessoa da comunidade, né? Que ela tem doado a vida em prol de transformar a vida de outras pessoas. Através de uma brincadeira que começou, como ela sempre diz, de uma escolinha Luz do Mundo, que garimpava crianças na comunidade especial da Ilha do Bispo. Hoje, a ONG Luz do Mundo, que ela é a presidente, já tem mais de 250 crianças, que são oferecidas lanches todos os finais de semana, todo equipamento de esporte, chuteira, fardamento, passeios. E tem transformado a vida de muita gente. Na sessão ordinária de ontem, 126 requerimentos foram apreciados pelos vereadores. E no plenário, os parlamentares solicitaram a criação de corregedoria da casa, melhorias no asfalto no Valentina Figueiredo. Veja agora no Giro de Notícias. Vereadora Sandra Marrocos sugere criação de corregedoria da Câmara. Nós estamos propondo uma alteração no regimento interno dessa casa. Uma das, nós temos várias propostas, criação da tribuna popular, mas hoje nós estamos falando da criação da corregedoria, que cria o quê? Um órgão controlador, fiscalizador. Nós estamos propondo que o mandato do corregedor, da corregedora, junto com titular e suplente, seja de dois anos, para que a cada renovação de mesa diretora se tenha também a renovação da corregedoria, ou seja, um órgão disciplinador para as questões do plenário. Ainda da tribuna, o vereador Marmute Cavalcante apresentou requerimentos solicitando calçamentos para a Grande Valentina. Com o desgaste natural, da chuva, do pós-chuva, tem ruas lá, inclusive corredores principais no bairro que estão intransitáveis, né? Muito buraco, difícil o acesso. Acessibilidade nem se fala, não existe mais. E aí eu fico muito feliz quando o prefeito traz essa notícia, como trouxe na manhã de ontem, para a cidade de João Pessoa, que está lançando o programa Ação Asfalto, onde vai ser investido 12 milhões de reais, recursos próprios, né? Da prefeitura, para a melhoria, justamente, dessa malha viária do asfalto, como um todo, das ruas principais dos corredores da cidade de João Pessoa. Ainda durante a sessão ordinária, o vereador Mangueira usou a tribuna e pediu mais atenção para o bairro do Rangel. O bairro do Rangel hoje é um bairro esquecido. É o coração de uma pessoa mais esquecida, tanto por parte do governo estadual como municipal. Nós não temos ações nem do governo municipal nem estadual no bairro do Rangel. E já levamos ao conhecimento do prefeito essas demandas. O prefeito já se comprometeu comigo de resolver, de solucionar as demandas, as principais demandas do bairro do Rangel, que é a reforma do mercado, pavimentações e recapiamento de várias ruas, uma linha de ônibus para ligar o Rangel e o Cristo com o Cruz das Armas. E o principal, nós temos um problema cruciante. O governo do estado fechou duas escolas no bairro do Rangel. A escola Tiradentes e a Marechal de Odódi na Fonseca. E nós encaminhamos, através aqui da Câmara Municipal de João Pessoa, um pedido para que o governador do estado cedesse o equipamento, ou seja, o prédio da escola Tiradentes, que está fechado no momento, situado na rua Bom Jesus, no bairro do Rangel, para que lá não sirva de abrigo para meliantes e bandidos. Conversando com os moradores vizinhos, como, por exemplo, o senhor Chico Dugais, ele dizia que lá está servindo só para as pessoas usarem drogas. Quer dizer, eu peço, independente de política, sem nenhuma querida política, que o governador do estado ou reabra a escola ou ceda para que a prefeitura da cidade de João Pessoa instale uma cozinha comunitária no bairro do Rangel, porque em todos os bairros de João Pessoa nós temos e no bairro do Rangel não temos. E todos nós sabemos que a população do Rangel é uma população carente. Quer dizer, repito, não é questão política, é questão de necessidade, é questão de fazer com que aquela população pobre tenha a sua alimentação de forma mais acessível. Hoje, os vereadores da Câmara Municipal participam de um evento no auditório dos Correios e Telégrafos, no bairro do Cristo. Na ocasião, toma posse o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Sueli Gonçalves. Bom dia, Sueli. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos. Pois é, os vereadores irão participar desta homenagem que a Câmara vai conferir o mais novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Douglas Batista Uchoa, e também vai homenagear o diretor do Departamento da Polícia Rodoviária Federal aqui na Paraíba, o Renato Antônio Borges Dias. Os dois irão receber a medalha de honra ao mérito legislativo, o senador Humberto Lucena, que é uma homenagem conferida aqui da Câmara, reconhecendo os trabalhos e também até dando as boas-vindas para o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. A autoria é do vereador João Almeida e acontece daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, no auditório dos Correios e Telégrafos, que fica no bairro do Cristo Redentor. Outra sessão que a Câmara vai realizar será amanhã pela manhã, aqui no plenário do senador Humberto Lucena. É uma sessão especial que vai homenagear, vai ser a entrega, no caso, melhor dizendo, é de autoria do vereador Bosquinho, ele vai homenagear o Sheikh Árabe, que é presidente da Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes e também o desportistas Helder Medeiros e Ramon Lemos. Eles vão receber a medalha do talento esportivo, é de autoria do vereador Bosquinho e também de autoria do vereador Carlão, que é desportista, que também é lutador de Jiu-Jitsu. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes do que vai acontecer aqui no plenário do senador Humberto Lucena no dia de hoje. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli, bom trabalho. E a seguir, a nossa conversa será com o vereador Bosquinho do PSC. O Jornal da Câmara volta já, mas vamos ver como fica o tempo hoje. Previsão de sol com muitas nuvens, pode chover a qualquer hora do dia e da noite, mínima de 21, máxima de 27 graus na capital. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, na escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. E nós estamos agora aqui no estúdio com o vereador Bosquinho. Nós temos muitos assuntos a tratar. Ele fez a entrega do relatório à mesa diretora semana passada, do relatório da comissão que revisa o regimento interno da casa. Bom dia, Bosquinho. Bom dia a você e a todos que fazem a TV Câmara, e de especial esse programa que tem passado para a cidade de João Pessoa, tudo o que acontece no dia a dia da Câmara Municipal de João Pessoa, que interessa a população. Então, o que é que nós avançamos em relação ao regimento interno da casa? Foram 120 dias de trabalho só em cima desse relatório. Então, o que é que avançou? Bem, a Câmara Municipal vivencia, é público e notório, um momento diferenciado. Desde a presidência do vereador Marcos Vinícius, nós temos vivenciado um momento diferente na Câmara Municipal. Nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo a revisão da lei orgânica, das leis caducas e também do regimento interno. Ou seja, os vereadores estão com bastante atribuições nesse instante. E tive a honra e a felicidade de participar da comissão que foi designada justamente pela presidência para a realização dessa revisão, dessa atualização, melhor dizendo, da lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal. Tive a felicidade de participar do vereador Luiz Flávio, Tiago, e sob a presidência também do vereador Léo Bezerra. Aproveitar esse momento para agradecer o corpo técnico da casa. Temos aí à frente o nosso procurador Paulo, que deu, assim, a assistência necessária para que esse trabalho pudesse ser concluído. E, respondendo à sua pergunta, nós estamos com avanços, porque na atualização ela tinha sido, a lei orgânica tinha sido revisada a última vez, ela é datada de 1990, teve uma revisão em 2008 e uma outra agora, em 2017. Ou seja, aproximadamente 8 a 9 anos. E essa atualização diz respeito a acompanhar a movimentação da Constituição Nacional. Ou seja, o que o Congresso está fazendo, o que a constante movimentação das emendas, das PECs, projeto de emenda constitucional, que o município precisa acompanhar e fazer justamente essa atualização, passando esses textos para a aplicabilidade do município. Porque a lei orgânica, como já disse, é a nossa Constituição Municipal, que vai nortear a gestão do Executivo e ser mais um instrumento de fiscalização para o Poder Legislativo. Aquilo que está escrito na lei orgânica do município é justamente o que o prefeito tem que colocar em prática. Então, é importante isso, porque a Câmara Municipal e a população, como um todo, ganha mais um instrumento de fiscalização. E aí, vereador, o senhor está envolvido com... A gente estava falando agora há pouco do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que assume hoje, toma posse hoje, a Câmara de Vereadores vai estar presente, vai estar fazendo homenagens também. Mas aí a gente falou sobre jiu-jitsu. E o senhor está envolvido. A gente fala shake e árabe, parece algo tão distante, né? Mas quem são essas pessoas que serão homenageadas e por que elas estão sendo homenageadas? Bem, é importante você me dar uma oportunidade única nesse instante de falar um pouco mais com relação a esse momento especial para a cidade de João Pessoa, para aqueles que fazem o desporto, para os amantes do esporte, das artes místicas, né? Do jiu-jitsu, que possam estar sábado e domingo agora no ginásio poliesportivo da Universidade... do Centro de Universidade de João Pessoa, o Unipê, né? E nós estamos celebrando um intercâmbio, um intercâmbio que ocorre entre os jiu-jitsu de Dubai, né? Para João Pessoa. Nós temos que fazer esse destaque, inclusive, com a participação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do prefeito Luciano Cartacho, que nos permite, nesse instante, fazer justamente a concretização desse intercâmbio, né? Temos que destacar também a participação de nove atletas que fazem parte de um projeto na escola municipal, ou seja, são alunos da rede municipal de ensino que estão tendo essa possibilidade de fazer esse intercâmbio. Temos aqui aproximadamente 40, podendo chegar até 50 pessoas, atletas, comissão técnica, todos os envolvidos que vieram diretamente de Dubai para essa competição. E vai ser realizado, no ginásio do Unipê, como eu já disse, o João Pessoa Pro, ou seja, uma etapa mundial, um campeonato mundial de jiu-jitsu aqui na nossa cidade. E aí é importante fazer esse destaque. Também contamos e estamos juntos nesse evento com o vereador Carlão, que é um vereador recém-chegado à Câmara Municipal de João Pessoa, mas que tem todo o envolvimento, que tem a cara do jiu-jitsu, junto com também o atleta João Luiz, que é meu irmão, eu sou suspeito a falar, mas é que tem uma vida toda dedicada ao jiu-jitsu. Recentemente, agora foi também campeão de uma etapa mundial. E está aqui o Helder Medeiros, o Ramon, são paraibanos, persoenses, que foram a Dubai, que levaram as artes do jiu-jitsu e que conseguiram fazer justamente esse intercâmbio. Ou seja, tem lá do outro lado do mundo um sheik acreditando nessa possibilidade de João Pessoa se tornar um centro de treinamento e a possibilidade desse intercâmbio continuar e essas crianças que fazem parte hoje da rede municipal possam ir lá para o outro lado do mundo também praticar jiu-jitsu, participar de vários campeonatos e os benefícios aqui, a gente passaria a manhã toda dizendo dos benefícios que seria para os nossos jovens serem inseridos no esporte cada vez mais. E a Prefeitura Municipal faz esse trabalho, a Câmara Municipal, através, repito, do vereador Bosquinho, esse que vos fala, e também do vereador Carlão. Amanhã nós estaremos aqui fazendo esse reconhecimento a esses talentos esportivos e a essas pessoas envolvidas nesse evento, que é um evento de grande porte. Nós esperamos, assim, aproximadamente de 3 a 4 mil pessoas participando ativamente. Já tem aí cerca de 600 a quase mil pessoas inscritas que irão competir. Um cenário totalmente diferente, uma coisa inovadora. Aquela tecnologia, isso está levando João Pessoa para o mundo inteiro. É importante esse destaque. Eu quero fazer uma correção, porque no início eu disse que o senhor era relator da Comissão Especial do Regimento Interno e, na verdade, o senhor é relator da Comissão Especial que revisa a lei orgânica do município. Por isso que o senhor até me corrigiu falando muito educadamente, muito gentilmente. Não me corrigiu, mas eu estou fazendo essa correção, porque o vereador Bosquinho é relator da Comissão Especial que revisa a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, como o senhor bem disse. O senhor faz parte também de projetos, o senhor tem projetos que estão voltados para um incentivo ao empreendedorismo. Nosso país vive um momento de crise e aí as pessoas acabam buscando um talento delas e se eu posso investir. Às vezes não dá certo porque falta planejamento e aí também não é só o desejo de fazer, tem que saber o que vai fazer. E aí, como é que são esses projetos? Bem, o povo pessoense, o povo paraibano, tem uma criatividade fora do comum. E essa criatividade, ela se sobressai justamente nesse momento que nós estamos vivenciando agora, que é o momento de crise nacional e João Pessoa não fica fora desse cenário. João Pessoa não é uma ilha isolada. Ou seja, nós estamos inseridos com o nosso país dentro desse cenário de crise. E nós temos a Prefeitura Municipal de João Pessoa, temos também, por parte do governo do Estado, projetos importantes como o Empreender JP. Ou seja, a Prefeitura Municipal recentemente distribuiu cerca de 3 milhões, aproximadamente, de cheques, ou seja, de incentivos diretos voltados para essas pessoas que são pequenos comerciantes, que estão fazendo da sua criatividade, do seu esforço físico, da sua capacidade de comercializar alguma mercadoria. E essa criatividade está sendo aflorada pelo município, fomentada pelo município. Então, é importante que a Câmara Municipal, também em conjunto com essas ações, nós fazemos parte, também é importante destacar, junto com o vereador Tiago Luceno e tantos outros vereadores aqui, de uma comissão do empreendedorismo. Ou seja, nós estamos atentos a essa movimentação que ocorre nesse instante, nesse cenário de crise, onde faltam vagas de mercado, onde faltam, por parte, contratação dessa mão de obra por parte das grandes indústrias, precisamos incentivar cada vez mais. Nós temos o SEBRAE, que qualifica, que informa, que dá esse treinamento. Nós temos também o SESC, o Sistema ESC, que também participa ativamente desse processo. E temos a cidade, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que fomenta com esse recurso. Onde é que entra a Câmara Municipal de João Pessoa? Nós estamos, através de uma legislação própria, permitindo que essas pessoas que vão ali com a criatividade, como já disse, enfrentem suas residências, fazem um puxadinho, colocam um salão de beleza, colocam uma micro-oficina, colocam uma long-house, ele vai lá, coloca, vende uma tapioca, vende um queijo, alguma coisa desse tipo. Eles não conseguem hoje fazer o seu registro, ou seja, criar uma escritura, criar um registro junto à Prefeitura Municipal de João Pessoa, porque estão infringindo o nosso Código de Postura. Então, aquelas residências não poderiam ter aquele puxado na frente, porque tem a questão do recurso frontal, que é de 5 metros. Isso é uma coisa bem antiga, né, Valerio? Isso, isso. Então, nós estamos observando isso. Como é que SEBRAE, Sistema ESC, Prefeitura Incentivo, fomenta, e na hora de você legalizar, para trazer o comerciante para a formalidade, porque aí ele se cadastra e fica no Simples Nacional. Então, nós estamos conversando com essas pessoas. Já tive uma conversa na Secretaria de Planejamento, na Diretoria de Controle Urbano do Município, e nós estamos nos últimos detalhes, justamente, desse projeto, que com certeza contará com a sensibilidade dos vereadores e do prefeito Luciano Cartaz, no sentido de dar a dignidade, de dar, justamente, o respeito, a credibilidade, para que esse comerciante possa ter o seu registro, possa ter o seu alvará de funcionamento em mãos, em acordo com a legislação vigente. Nós vamos fazer um incremento, justamente, para que essa documentação possa sair, e a gente presencia, e vários, como foram os pequenos comerciantes que foram comigo na Prefeitura, travarmos esse debate, para que a gente possa regularizar, e ele tenha o seu alvará de funcionamento, permitindo, assim, fugir da crise, com muita criatividade. Nós não podemos ficar numa capital, dependendo apenas de emprego de prefeitura, emprego de Estado, e sim que as pessoas possam andar com suas próprias pernas, e a Prefeitura tem feito, e a Câmara Municipal também, justamente esse fomento, esse incentivo, para que essa orientação, para que o pequeno comércio possa erguer. Muito obrigada, então, pela sua participação no Jornal da Câmara. Daqui a pouco começa a sessão ordinária, e eu sei que a gente precisa prestar mais antes. Nós vamos ao vivo com a repórter Sueli Gonçalves, porque ela tem alguma coisa para antecipar para a gente. Sueli? Tem sim, Rosângela. É só para falar que, na sessão ordinária, os vereadores já se encontram aqui no plenário, e já constam três inscritos. É o vereador Fernando Milanês Neto, a vereadora Helena Holanda, e também o vereador Lucas de Brito. E a gente vai transmitir tudo ao vivo, e só lembrando também que hoje à tarde, às três horas, tem uma sessão especial para homenagear o Dia do Maçom aqui no Brasil. É de autoria do vereador Humberto Pontes, e a gente transmite tudo ao vivo através da TV Câmara, e também das nossas redes sociais. Volto com você, Rosângela. Então, vereador, o senhor já vai poder ir para o plenário. Faça as suas últimas palavras, então. Não, só agradecer, abraçar a população de João Pessoa que nos assiste nesse instante, e você, Rosângela, toda a equipe que vivenciamos nesse instante diferenciado da Câmara Municipal de João Pessoa, também com esse extraordinário e competente jornalismo levado por vocês, todas as manhãs na população de João Pessoa, chegando na sua casa com mais informação e aproximando cada vez mais a Câmara Municipal da população. Isso é que é importante. Em nome de toda a equipe da TV Câmara, a gente agradece. Gente, voltamos amanhã a partir das nove horas, antecipando as notícias do dia, e hoje, a uma da tarde, voltamos com o Jornal da Câmara, segunda edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho